Nós estamos aqui na rua Francisco José Alberto Pereira Ó, Francisco José Albuquerque Pereira, em Messejano Então tá aqui o pé do viaduto aqui Os carros vêm dali Segura aqui, Daniel, por favor Os carros vêm dali Segura assim, equado aqui Os carros vêm aqui Quem erra o retorno aqui pra ver Ei, ei, amigo, não tem saída não Não tem saída aí não Nem moto passa Nem moto passa, tá aí, ó Agora a gente evitou que os cidadãos aqui Nem moto passa Agora não tem saída aqui Mas não tem saída aqui Você passou por onde, amigo? Você passou por onde? Passou pelo cantinho, foi? Ah, ele passou e voltou, ele já tá voltando Ele já tá voltando O que você acha disso aqui? Era pra ser boqueta aqui, né? Não tem nada É um araboca aqui de noite Eu tive que ser bem assaltado Então tá aqui Então tá aqui Prefeito Governador Presidente O bloqueio era pra ser aqui Parece pra cá Era pra ter uma placa aqui E não tem saída pra lá Não tem saída pra lá Você que tá nos vendo aí na internet Você tá nos assistindo aí Aqui de Messejana para o mundo Nós estamos perguntando aqui O que diabo é isso? O que diabo é isso, prefeito? O que diabo é isso, governador? O que diabo é isso, presidente? O cidadão vem aqui Na BR-516 Aí ele entra aqui Querendo ir pra Messejana Não tem isso? Quando chega lá Tá bloqueado Isso Se vocês querem pedir Que o cidadão faça o retorno Em cima do viaduto Eu não sei porquê Bloqueie aqui Bloqueie aqui Coloca aqui um guarda-reiro Coloca aqui uma placa Rua sem saída Pra evitar que o cidadão Entre aqui A qualquer hora do dia ou da noite E seja assaltado Então nós somos Um movimento Movimento em defesa Da cidadania Olha aí outro Olha aqui Não tem saída não Não tem saída não Não tem saída Não tem saída Não tem Tá vendo aí O que que acontece com o cidadão? Não tem lá Não tem nada Não tem saída Eu quero ir lá Pra Ossoares Certo iria você pegar por aqui Pra sair lá do Candéba Você vai ter que arrodear aqui Lá na frente Aqui não tem saída Tudo bem Aí eu vou por aqui Você vai por aqui Lá na frente Você pega direito Agora o cano Não tem uma placa Aqui deve ser Tá vendo? Não tem nada Não tem aí Olha aí outro Tem saída não amigo Você vai até onde? Meu amigo Não tem saída Não tem nenhuma placa E não tem saída Se você entrar aqui Chega lá na BF Tem um guarda-reio Você vai ser assaltado Não tem saída não Então tá aí Presidenta Governador Prefeito Bloqueia aqui Olha os carros aqui Mostra aqui Três cidadãos aqui Pode colocar na janela É uma merda Essa bosta Olha aí Valeu Outro cidadão aqui Olha aí Prefeito Cuide da cidade direitinho Coloca o bloqueio aqui Pra evitar que as pessoas Pra evitar que as pessoas Sejam assaltadas e mortas Tem que sair Tem que sair Tudindo Tem que fazer que nem o Raul Seixas A solução é alugar o Brasil Isso Valeu galera Muito obrigado Tá aí Cidadão aqui Ok valeu Então tá aqui Curtam Compartilhem E evite que mais pessoas Entrem aqui Numa Arapuca Dessa Aqui qualquer hora Não é verdade Aqui a galera Aqui Aqui era pra ter um bloqueio Não é pessoal Então vamos O carro entrar aqui Ele é roubado Ele é roubado O carro entrar aqui Ele é roubado Amigo Não tem saída não Não tem saída não Não tem saída aí Outro aqui né É mesmo Tá certo Não tem saída Cadê o pincel Você entra Vai pegar o pincel Não tem saída não Não tem saída Tô pronto Prefeito Dá pra gente passar a tarde aqui Avisando pras pessoas Que não tem saída Você quer ir pra meia sejana né Você tem que por aqui ó Aqui não tem saída Aqui você vai Chegar lá na frente Que diabo é isso Governador Que diabo é isso Presidenta Bote um bloqueio aqui Pô libera lá na frente Libera lá Não deixe que as pessoas entrem aqui Não bequem sem saída não Por favor Ok Curta e compartilhe